Lá, 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 lá Puto, sustente Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós match-match Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safada Só se faz de santa, merda, sai e vou cutar Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós match-match Se faz, nós se tromba, nós melhores evoada E tu faz stories, postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou que eu vou te levar Opa, tô batelhão A galera vai postar no Instagram, se não, pegam os meus contatinhos Vamos ver o momento, fuda teu do tapo, se conta aqui do teu macete Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na pirota do Ré-Bola-Lanzinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da evoca, tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós match-match Tipa, não se trampa, nós melhores evitada E tu faz história, usando o minhão da bala E aí DJ Escobar Faixa preta da putaria E aí DJ é um prapo Dentro da evoca E aí DJ é um prapo Dentro da evoca E aí DJ é um prapo